O prefeito Ademir Barretta assinou a ordem de serviço com a empresa vencedora da licitação para a execução da reforma da Praça da Matriz no centro histórico da cidade. O ato foi realizado às 14h na sala de reuniões do gabinete do chefe do Executivo Municipal. Até o final deste ano serão executados os serviços com a reforma total nas instalações existentes. Trata-se da construção de uma nova praça. Serão demolidas as estruturas em concreto e banheiros, além de removida a vegetação existente. Devido às obras de reforma da praça, a partir de 31 de janeiro, as paradas de ônibus do local serão transferidas. Com certeza, a satisfação de podermos resgatar mais esse compromisso que nós tínhamos junto com a comunidade farropilhense, sabermos que a Igreja Matriz hoje está inserida no centro histórico de Farropilha, a revitalização feita na Igreja Matriz transformou, deu um grau de embelezamento que hoje torna como um dos principais pontos turísticos de Farropilha. E tínhamos junto à Igreja a Praça da Matriz, uma obra concebida mais ou menos 35 anos atrás. Para a época um projeto extremamente arrojado, bonito, uma praça agradável para que pudesse a comunidade usufruir dela. Hoje nós temos que pensar, planejar, visualizar um futuro e fazermos uma praça com a beleza que se torne também compatível com a beleza da Igreja e que possa definitivamente a comunidade usufruir como um ponto de convivência da comunidade farropilhense. Prefeito, o valor desta obra e o prazo para execução? Essa obra, a empresa que venceu o processo listatório, venceu na ordem de 681 mil reais o total desta obra e a contar da data de hoje, dia 25 de janeiro, a empresa vencedora tem cinco meses de tempo trabalhado para entregar esta obra à comunidade farropilhense. Ou seja, entendemos nós que até metade deste ano poderemos estar disponibilizando a nova Praça da Matriz, a comunidade farropilhense. Para quem utiliza o transporte urbano da cidade vai sofrer alguns meses com a mudança do ponto, mas também as mudanças não serão definitivas, mas serão significativas a partir da entrega da obra. Exatamente, nós estamos a partir de hoje veiculando todos os meios de comunicação da nossa cidade para informarmos a comunidade que durante as obras, o ponto de embarque e desembarque que hoje ocorre junto à Praça da Matriz serão transferidas. O transporte urbano sairá de onde está hoje, irá a menos de uma quadra de distância na rua Rui Barbosa entre a 3 de maio e a Independência. E o transporte intramunicipal e intermunicipal será transferido para a esquina da Praça da Prefeitura de fronte ao SESI, onde provisoriamente durante as reformas da nova Praça da Matriz serão esses os dois terminais de embarque e desembarque do transporte coletivo de farropilha. Para o padre Paulo Gasparetto da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a construção da nova Praça da Matriz conclui todo o projeto de revitalização da Igreja Matriz, que agora está bonita por fora e por dentro. Esse é um sonho, não nosso, mas um sonho de todos os moradores de farropilha nessa questão da praça, que praticamente é o nosso cartão postal da nossa cidade com a Igreja e tudo isso vai ser somado. Então, o esforço da Mítica de Cesana, concedendo ao Poder Público uma parte do terreno para que pudessem ser feitas as obras da Prefeitura, o que fez o projeto, e agora então nós vamos acompanhar, e com certeza o absoluto vai ser um belo e um bonito projeto. Alguma exigência por parte da paróquia com relação à obra que será executada? Não, alteração, o projeto está dentro daquilo que nós esperávamos. Algumas alterações provavelmente poderão ocorrer ao longo da execução do projeto, porque também tem que saber o que tem, se tem pedra, não tem pedra, com o andamento da obra então vai ser vista. É evidente que quando foi transferida o terreno para a Prefeitura de Farropilha, foi colocado algumas cláusulas, mas como forma também de garantia, por exemplo, que se tivesse o nome da Praça Matriz, que se respeitasse os eventos religiosos, muitas vezes acontecem ali, de que tivesse uma jardinagem em guarda municipal para poder cuidar, para que não seja também depredada, oito dias depois começa a depredação, depois inaugurada, que pudesse também ter essa segurança. E também que fosse sempre Praça Matriz, porque esse sempre foi o primeiro objetivo, está sendo e vai ter que ser pela eternidade. A Igreja Matriz, que é um cartão postal, está linda, por dentro e por fora. Agora então vai ser com a Praça, quer dizer, o objetivo um pouco da Praça é esse, que a Igreja fique justamente em uma posição mais alta e que gradativamente ela possa descer, dando maior visibilidade e dando maior destaque justamente àquilo que é o centro, que é a Igreja. E claro que vai ter ali parquinho para criança, vai ter banco para sentar, vai ter um ambiente da família, das famílias possam ir lá, sentar, conversar, tomar um chumarão, livre, aberto, sem muita coisa, uma coisa, uma coisa leve, aberta e leve para as pessoas que querem passar pela praça e pelas pessoas também que querem sentar e também conversar e usufruir desse espaço. Mas o objetivo é justamente isso, é ressaltar a questão da Igreja, né? Colocar ela como um destaque, porque ela é aquilo que nós temos de melhor ao redor.